Fala galera do nosso canal Criatividade Ceará Mais um suco delicioso aqui galera do nosso canal Criatividade Ceará Vou fazer hoje galerinha pra nós, vamos fazer hoje junto com o nascimento de um suco bem gostoso De um suco misto, onde tem as frutas Abacaxi, morango, uva, melão, mamão e maçã Show de bola, um suco muito gostoso Um suco misto, então é assim ó As frutas vinha tudo cortadinho, pequenininho Como é que você vai fazer uma salada? É, se chama um suco misto, então vamos lá pro suco misto Simplesmente vai pegar ó Vamos pro liquidificador Show de bola Vamos pegar 200ml de água E vamos arrochar aqui ó 200ml de água foi pro liquidificador né galerinha Agora vamos Simplesmente bater Pronto ó, bateu rapidão né galerinha Agora vamos lá Show de bola Vamos ver como é que ficou mais essa gostosura do Criatividade Show de bola Só dica Olha só aí galera Show de bola Mais um suco misto aí do canal Criatividade Ceará Uma delícia galera Como sempre Nossa dica É só dica boa Só dica legal Olha só Show de bola Suco misto aí Uma delícia natural Sem adoçante Sem açúcar Sem nada Muito gostoso Muito gostoso Delicioso Show de bola Só nutriente Show de bola Só rico em fibra Kiwi Morango Manga Abacaxi Melão E mamão Olha só Quanto nutriente Contra Tanta vitamina Que você vai ingerir Só Tudo natural Show de bola Então é isso aí galera Vamos se inscrever no nosso canal Comentando nossos vídeos aí Dando um like Vamos falando aí O que vocês acham do vídeo O que vocês gostam Se gostaram do suco Se tá show de bola Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Pra mim Não do nascimento Não tem nada mais melhor Do que o cara se deliciar Com suco gostoso Desse natural Sem comentário Uma delícia Então Essa é a dica do nosso canal Criatividade Ceará Show de bola Vão se inscrever no nosso canal Compartilhando nossos vídeos E dando um like Show de bola Brinde pra vocês aí Galera do Criatividade Ceará Valeu